Moradores de Correntina, no interior da Bahia, fizeram um protesto contra a retirada de água de um rio. No início do mês, um grupo destruiu equipamentos de irrigação de uma fazenda. A reportagem é de Mauro Anchieta. Moradores, ribeirinhos e pequenos agricultores se reuniram no centro de Correntina para protestar contra o que consideram o uso excessivo de água por grandes fazendas da região. São propriedades que ficam na beira do rio Arrojado, afluente do rio São Francisco. Que também abastece os moradores da cidade e as pequenas propriedades. No dia 2 de novembro, 500 pessoas invadiram a fazenda Igarache e destruíram toda a rede elétrica que abastecia as bombas d'água. O grupo também queimou um galpão, tratores e destruiu vários equipamentos usados na irrigação. A polícia civil abriu inquérito para identificar os responsáveis pela destruição na fazenda. A Igarache estima que os prejuízos passaram de 10 milhões de reais. A fazenda diz que tem autorização para usar a água. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia confirmou que liberou a retirada de 180 mil metros cúbicos de água por dia. De acordo com os manifestantes, isso equivale a quase 40 vezes o consumo de água de toda a população de Correntina. O grupo Igarache disse em nota que repudia os atos de vandalismo.